Música Sem ela eu não posso viver Sem ela a vida pra mim é um horror Ela sim, foi ela Foi ela o meu primeiro amor Ela sim, foi ela Foi ela o meu primeiro amor Sem ela eu não posso viver Sem ela a vida pra mim é um horror Ela sim, foi ela Foi ela o meu primeiro amor Ela sim, foi ela Foi ela o meu primeiro amor Ninguém esquece o seu primeiro amor Embora tenha um novo amor em seu lugar Sem ela pra que viver Só ela é quem faz o meu coração sofrer Ninguém esquece o seu primeiro amor Embora tenha um novo amor em seu lugar Sem ela pra que viver Sem ela pra que viver Só ela é quem faz o meu coração sofrer Sem ela eu não posso viver Sem ela a vida pra mim é um horror Ela sim, foi ela Foi ela o meu primeiro amor Ela sim, foi ela Foi ela o meu primeiro amor Ela sim, foi ela Ela sim, foi ela Ela sim, foi ela